Oi gente, eu sou a Cíntia e vocês estão no canal Decorando e Reciclando, sejam muito bem-vindos. Hoje eu trouxe para vocês mais duas ideias lá do canal da minha filha Gabi Portilho e eu acho elas muito lindas, então eu quis trazer aqui para vocês utilizando caixas de papelão. E se você é novo por aqui, aproveita já e se inscreve para não perder mais nada. E se inscreve no canal. Bom gente, para colar, vocês tem que juntar número com número. Por exemplo, 153 com 153. Nem sempre os números vão se juntar na mesma peça. Eles podem ser pares de outra peça também, tá? É como um quebra-cabeça isso daqui. E aqui, para ajudar a colar, para você ficar segurando, você pode colocar uma fita crepe, como eu fiz aqui. Para segurar a cola aqui. E aí, você vai montando as partes aqui. Também seguindo os números que temos aqui. É, primeiro, gente, eu dobrei todas elas para facilitar na hora da montagem. Das marcas aqui, bonitinho, tá vendo? Aqui tem tudo certinho, tudo vai se encaixar no final. É só juntar número com número, tá? Os meus dedinhos todos instantaneamente colados. Gente, esse foi como ficou o nosso cavalo. Ele fica perfeito, assim, completamente perfeito. Eu acho que se tivesse o resto do cavalo também ia ficar, assim, fora de sério. Olha só, a boca, os encaixes, são todos perfeitinhos, ó. Número com número, sempre. Tá vendo? E essas dobras aqui para dar o volume é muito importante também. E é muito difícil colar com a cola branca, porque ele é muito perfeitinho as emendas dele. E aí, vai, acaba soltando. Então, eu usei a cola instantânea para colar. E aqui, é importante ressaltar que vai ter os pontilhados pretinhos. E os pontilhados cinza. Aqui não tá aparecendo nenhum pontilhado cinza. O pontilhado preto, você dobra para um lado, o cinza para o outro. Tem que prestar atenção. Os cinzas estão aqui dentro, colados. O cinza é esse que tá pra dentro. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui era cinza, tá vendo? Aqui era cinza, aqui era cinza, cinza. Ele dobra em outra direção. Cara, eu tô apaixonada por ele. Gente, não está cobrindo bem. Não está aparecendo aí nos números. Então, eu vou passar primeiro uma tinta branca para cobrir tudo. Você vai precisar do molde, que no caso de que está recortado. São mais ou menos cinco folhas de papel ofício, que não está na descrição do vídeo. Você vai precisar de um pedaço de papel alto. Qualquer papelão que você tiver em casa. E a tinta da frente que você quiser. O lápis e o pincel. Agora, galera, eu vou riscar todo o molde desse pedaço de papel alto. Agora que eu já terminei de desenhar tudo, eu vou pintar esse outro lado da placa, da forma que eu quero que seja com todo o seco. Pra poder depois facilitar a minha vida, que eu não tenho que ficar pensando no futuro. Agora que a tinta de trás já secou, eu vou soltar tudo. Viu? Quando a gente usa o coturente para fazer as bolinhas, ficam bolinhas certinhas. E pra ficar legal, a gente pode fazer as bolinhas desencontradas. Gente, eu acabei encaixando errado aqui. E que, quando ela foi puxada e voltar para o lugar, eu quebrei, no caso eu rasguei essa parte aqui. Mas não vai ter nenhum problema, porque eu vou colar aqui. Tá vendo? Tá fazendo? Vou colar aqui, então não vai ter tanto problema. Mas evitem, né? O macete do rosto é você colar do menor para o maior. E o chifre fica nas duas partezinhas menores do meio. Deixa eu colocar o chifre aqui pra vocês. O chifre ficou meio bambu, vou botar cola quente nele para não ocorrer um silêncio. Agora eu tô reforçando tudo com cola quente. Eu volto, porque ficou muito bambu. E o chifre ficou meio bambu. E se você chegou aqui até agora, deixa aqui pra mim um unicórnio de emoji. E eu vou saber que vocês acompanharam a gente até esse momento do vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido a ideia. A filmagem não é muito boa, foi bem no início do canal dela, mas eu acho a ideia muito bacana. Então se vocês quiserem que eu faça essa ideia aqui, eu mesma, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer pra vocês. Tá legal? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!